Meus amigos, hoje, mano, eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz pelo meu amigo chamado Renan Fiorini, mano. Hoje eu vou conhecer a casa dele, a gente tá prestes a sair dessa casa aqui. E lá na casa nova dos pais deles, porque o Renan alugou uma casa nervosa, mansão, pros pais dele, tá ligado? Eu vou com o meu novo Camaro conversível. Gui, você quer ir comigo? Não, tem griginho no meu. Ah tá, tu vai? Eu quero. Você quer ir, né? Renan do céu, meus parabéns. Mano, de todo o meu coração. De verdade, de irmão pra irmão. A gente tá indo lá. Mano, você tá indo com tudo, tá ligado? Eu tô até com o Leo levando uma roupa a mais. Eu vou gravar um vlogão, tá ligado? Eu vou com o meu Camaro conversível, que eu só tô andando com ele porque é o meu carro novo. O Renan tá indo também, o Renan tá indo com a I8. E você vai apresentar sua casa pra gente, então, mano. Chegou o dia. Eu queria ter levado o CES no primeiro dia, mas a casa não tava tão arrumada. Agora tá, tipo, está decorada. É, tava até sem energia. Mano, agora a casa tá monstra. O Renan comprou uma TV. Tá toda decorada pra Natal. Tá. Mano. Você vai ter visto pelos vídeos, né? Aham, mano. Eu só vendo... Eu tô igual vocês, mano. Eu tô vendo... Mano, parabéns, Renan. De verdade, mano. Obrigado. Uma gata pros seus pais aí. Uma gata pra mim, né? Tipo... Eu tô igual vocês, rapaziada. Eu só vi... Nos vídeos. Pelos vídeos. Ou seja, imagine você aí na sua casa poder ter a oportunidade de conhecer a casa da Nova do Spazenã. Eu tô me sentindo um inscrito, mano. Eu tô indo na sua casa. Vamos. Vamos tomar banho de banho, tomar banho de piscina. Vamos. Na moral, mesmo. Beijo, então. Obrigado, Renan. Vai lá. Meus pais estão esperando nós lá. Vamos. Meus amigos, chegou a grande hora. Mano, tô feliz pelo Renan, mano. Como eu falei. Afasta pra lá, bomba. Mano. Ô, Coronado. Na moral, mano. Você vai conhecer a casa do Renan. Tão ansioso. O que ele fez pela família, mano, é top. Você é uma cara mesmo. É um moço mesmo, velho. E o Renan andou com o meu carro hoje, ó. Acabou a gasolina desgramada. Vou ter que passar a C. Mano, tá todo mundo indo de carro novo lá pra casa do Renan. O Renan tá caindo 8 já. Velho, na moral, que rolê, mano. Eu sempre quis dar um rolê com o meu Camaro, tipo, desse jeito, tá ligado? Com todo mundo. Porque, tipo assim, mano, é difícil sair todo mundo de casa com os carros, tá ligado? Normalmente, quando eu saio, vai todo mundo no meu carro. Pera aí, Renan, sai. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Malada. Sabendo, mano? Era o que eu queria, velho. Nossa. Você tá maluco? Tá maluco? Você tá louco, mano? Olha, olha o Renan passando, olha o Renan passando. Que olhe, mano. Que olhe, viado. Que olhe, viado. Ih, viu? O que olhe, olha o da hora, mano? A casa do Renan. É. A casa dos pais, hein, velho? Aham. Hermoso. Ih, viu? Acabou atrás. Mano, eu quero ver como que é a casa do Renan, mas eu tô já me divertindo. Que? Que o que? Que o que? Não é nem pra ouvir. Não é nem pra ouvir, mas também fica cortando de gira de camaro aí. Eu tô realizado, mano. Só de estar com o meu Camaro, teto solar, tá ligado? Teto solar não, é conversível. Conversível, é. É conversível. Tipo assim, é uma realização, mano, pra mim, porque o meu Camaro, esse Camaro aqui, é um sonho pra mim, mano. Então a gente sair da nossa casa, dar um rolê todo mundo junto, cada um com o seu carro, mano, seu carro de sonhos, tá ligado? É muito gratificante, mano. É muito gratificante, mano. Esse vídeo aqui tá sendo, você mandar pra mim, é emocionante, de verdade. Mano, tamo parcindo já pra casa do Renan? Nossa, mano, na moral. Na moral? Até porque, mano, tá na reserva da reserva, senão eu não vou chegar em lugar nenhum. Renato, ele é pilantra, ó. Quer ver? Economia de combustível. Ali, ó. Baixo. Falar uma coisa pra você, viu? Falar pra ele pagar. Mano, vou achar satisfação com ele. Tá pra gravar. Ô, irmão, pode apagar. Você tá ligado? Pode apagar o quê? Pode apagar. Você conseguiu abrir o bagulho ali, ó. Vai, abre logo esse carro aí, quem consegue abrir. Ei, consegue, vem, tenta aí. Não, quebrou. Oi? Tá desigualtado. Vai, 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 pode apagar. Vai. Mano, não foi? Não, quebrou. É na chave, Renato, igual de Camaro, mano. Igual de Camaro, Renato. Nada? Tenta aí, não. Só quebrou o carro. Ah, não, tá quebrou já, Renato. Faz tempo isso aqui. Quebrou isso? Não dá, velho, tá quebrado. Você quer que eu aperto? Vai, tô pegando aqui. E eu aqui. Não tá indo, viado, ó. Não vai, quebrou aí, oito. Vai, agora foi. Deixa eu abrir isso aqui. Mano, eu juro, não tá indo. Ô, Bruno, aperta esse botão aqui pra ver se você abre. Não abre? Quebrou. Aí, abre. Eu forcei. Não sei se o botão ficou lá pra dentro. Mas o que eu abri, eu abri. Viu? Arrumei. Agora paga cemão lá no Camaro, lá. Abriu o quê? Você andou com o carro? Não andou, não. Andou? Ó, Renato, minha mão. Olha, que bom. Dá pra baixar. Ai. Ah, merda. Ah, otário. Tá sem eu aí. Eu não tenho. Tem sim, desgramar. Eu não tenho mesmo. Você usou meu carro, acabou com tudo. Acabou, meu Deus doido. Eu até pedi dinheiro pesado, filho. Ele já pagou esse aqui? Então vai pagar a minha ou seu? Não tem como, mano. Tem. Não tem. Paga pra mim, não. Não, você que vai pagar. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Olha lá, ó. Sem, ó. Ô, Renato. Renato. Mano, acredito que ele vai se fazer de sonso. Você vai fazer de sonso. Você usou sem real. Usou, tava mais da metade. Abaixa aí. Vai fazer de sonso ou não? Foda que você quer, mano. É sem real. Você tá, você já por causa de banco? Aham. Renato, você usou. Não, eu não tô comprando. Não, não. Eu vou falar pro Diego de nos colocar aqui. A parte que você usou meu carro e acabou com tudo. Tá, pega grande que aqui é. Ihuuu. Peguei sem. Mano, pegar dinheiro do Renato é mais difícil. do que pegar qualquer outra coisa. Valeu, chefe. Mano, arrancar dinheiro do Renato é mais difícil que ir. Mano, mas qualquer outra coisa. Vixe, vixe é ligeiro, né, mano? Mano, ele pegou meu carro de manhã escondido. Tava na metade do tanque. Ele torrou tudo a gasolina. Não, e deixou... E ficou por isso mesmo. Não, e eu cobrei e ele ficou bravo ainda. Ficou bravo? Ah, aí pagou. Mas pagou. Pelo menos. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Mano, um dia eu quero fazer um rastro com essa i8 aí, ó. Só que primeiro eu vou remapear meu Camaro inteiro. Porque meu Camaro tá originalzinho, mano. Ou seja, original não vai ganhar nunca. Não vai ter nem graça. Né? Mas eu vou colocar... Mano, eu vou colocar... Eu já falei pra vocês, né? O projeto que você tá... O projeto que eu vou fazer nesse carro, mano. Eu vou colocar nitro. Mano, nitro. Sabe aquela garrafinha da nós? Tá ligado? Aquela azul. Colocar lá no porta-mala. Aí vai ter um botão bem aqui no volantinho, ó. Tá ligado? O bagulho vai fazer tipo isso, tá ligado? Mano, vamos chegar lá. Agora partir pra casa do Renan. E... Ele tá esperando nós, que ele vai parar no posto e ele já chegou. Vamos lá. Mano, chegamos, velho. Chegamos. Que bagulho bonito. Que lugar que esse aqui, cara? Eu também nunca... Ele vai estar em outra cidade, mano. Você é louco? Mano, que bagulho lindo, velho. Mano, eu tô orgulhoso do Renan, mano. Tem gramas na calçada, velho. Tem, velho. Tem muito verde, árvores. Tem, velho. Olha isso aqui. Isso tá doido. Não, na moral, mano. As casas não usam de portões. Não. Ninguém entra. Velho, olha que condomínio top, velho. Deixa eu ir rapidinho, senão eu não vou me perder dos moleques. Nem sei se dá multa. Esse condomínio dá multa tudo aqui. Velho, eu tô gravando. É tudo. É a primeira vez que eu tô vendo. Mano, tudo que vocês estão vendo, eu tô vendo. Onde que eu tô olhando, eu tô apontando com a câmera, tá ligado? Mano, seus olhos tão sendo os meus olhos. Mano, olha aqui, cara. Parece uma cidade, velho. Bonita, mano. Ô. Sem uma cara mesmo, deve ter até padaria aqui dentro, ou no mercado, pra não precisar sair, tá ligado? Eu acho que a pessoa que mora aqui, ela só fica aqui. Acho que ela nem sai daqui de dentro do condomínio, porque parece que tem tudo aqui. Não, tem. Mercado, padaria, academia. Que pacuinho da hora. Deixa eu dar uma corredinha aqui, pra mim... Não pode passar de 30 por hora. Não pode passar de 30? Não. Não sabia. É escrito nos cônes. Tô louco? Você ainda vive em condomínio, você não sabe? É que você vai lá que eu não sei, na hora que eu for julgar na promotoria do réu, eu vou lá que eu não sabia. Se eu não lembro, eu não fiz, né? É. Você fala que você esquece. E se eu não sabia, eu não tô sabendo. Tá ligado? Mano, sério, olha essas casas, velho. Tipo, é muito bonita, mano. Eu acho que esse lugar, à noite, deve ser nervoso, porque deve estar tudo enfeitado de Natal. Deve, deve. Certeza. Mano, deve estar tudo iluminado. Nossa. Mano, as graminhas tudo cortadinha, mano. E onde que esses moleques estão indo? Longe pra caramba, velho. A parte que chegou? Olha os carros deles aí. Eu acho que é aqui, rapaziada. Nossa. Nossa, mano. Eu não acredito, mano. Olha o tamanho da casa. Mano, na moral, eu não acredito, velho. Que casa linda, mano. Que casa linda. É, não é do céu? De mim, velho. Eu vou colocar de ré. Andei. Nossa, mano do céu. Que bagulho louco, mano. Levanta. Que bagulho. Depois de pegamento. Eu deixei o meu carro aí também. Só nas minhas. Só nas minhas. Tá bom, né? Meu amigo. Que casa linda. Mano, é o seguinte. É hora do... Mano, chega lá com o Renan. Primeiramente, Renan, parabéns. De verdade. Que casona. Oi, Adri. Parabéns pela casa. Vocês entraram ainda. Nossa, mano. Que lugar bonito. Agora ficou mais caro que a casa? Acho que não. Velho, vamos entrar. Vamos conhecer a casa do Renan. É aí. Que bagulho louco. Vamos entrar. Obrigado, Adri. Ai, tio. Rapaziada, a casa de mãe é assim. Velho, pode ter a casa que for. Mas, velho, vai ser assim. Não vai ter essas taças de cristal? Não pode ter, mas... É vidro. É vidro. É de cristal. É de puro cristal. A casa é tudo pó de requeijão. Que for usado, eu limpei. O pó de requeijão é aquele de plástico ainda, né? É de plástico, de vidro é claro. É tipo desse aqui, ó. É, é... Posso levar, Adri? Pode. Mas, ó, tudo que vai acabar na taça, não parece que vai gostoso? Claro que parece. Parece rico. Não tá assim, você gostou de meus talários? Mas é que estou. Já viu falar em Nadia e Figueiredo? É o comarca do copo. É isso aqui? É o mais ruimzinho que tem. Ah, fala na... Ô, Renan, tá comprando coisa ruim pra sua família, Renan? Não sei, mãe, só pegou o cartão e foi comprando as coisas. Na que eu vi, tava todo esse negócio aqui. É, mãe, mãe, sabe o que comprar, né? Eu sei que eu tenho essa cadeira tão confortável, parece que ela... Não, não, a mesa já tava aqui na mesa da casa. Ah, a mesa já tava, já? É, na mesa da casa. A mesa, geladeira... Pelo menos, né? É. Ô, na moral, mano. A gente, rapaziada, já conheceu a casa do Renan. Ele gravou o vídeo da gente conhecendo tudo mais. Mas aí, vai dar uma volta no vídeo, né? Vamos, vamos. Vamos lá comigo, Renan? Vamos, vamos. Você pode mostrar, porque... Olha que jeito que eu tô, todo molhado. E o Renan fez uma disputa de guerra. Olha lá, tem agora. Você quer ver o que aconteceu, Renan e o Dri? Olha lá, tem. Então, vem, vem. Já vou com a vaçota? Não, vai com o rodo. Quarto? Cadê tem um quarto? Ah, do quartinho do lado? Vamos lá, diz que seca, né? Vai com o rodinho, Dri. Sabe aquela banheira que tem lá naquele último quarto ali? Sabe, sabe a banheira? Virou uma piscina. O meu quarto? É, tem um closet. Rapaziada, olha que bonito. Ficou a decoração de Natal da Dri. Aqui ficou os carros. Mano, dá pra ver, tipo... É a parte que eu mais gostei, praticamente, sabia? É, não é, não é? Tipo, dá pra ver... Você tá aqui comendo, tomando café, vendo carro. Quem chega, a gente vê. É mesmo? Olha o Gui gravando. O que será que a gente tá gravando? Olha aqui. Tá de mala pronta? Ah, não tá. Será que ele veio pra usar a morada? Acho que ele veio. Vem, vem, viu. Mano, ali é espaço da piscina, rapaziada. Lá fora, aqui tem a escada. Tem a piscina aquecida. O quê? Se você deixar a água circulando de dia com o sol... Aí fica quente. Aí vai pegar a água do teto ali quente, joga na piscina, aí a noite fica quente. Nossa. Vem, parabéns, hein? Nossa. Mano, na moral, velho. Eu tô feliz, mano. Eu tô orgulhoso pelo Renan. Que verdade. Tem isso, né? Não, não. Só vê pelos vídeos. Olha o quartão, Léo. Deixa eu ver. Esse aqui é o da Dri? Que gigante, velho. Todos os quartos tem acondicionado. Tô vendo. Top. Adrien, não precisa ficar arrumando. A mãe faz isso. Vai passando e vai recolhendo. Vai morrer dos avessos. Não pode deixar o... O chinelo virado. Vai passando pano. Mas você vai passando, a mãe vai limpando. Os quatro tacinhas vai fazendo assim, ó. Vai cair o outro. Vai cair. Ai! Viu? Não vou ficar mexendo muito. Não. Velho, na moral. Sacadona. Que bonita aqui, velho. Já vê, tipo, a gente é a última casa do condomínio. Daí não tem gente na frente, tá vendo? Tipo, não tem casa. É, tipo, tem um bosque. É, daí é o mato. É o mato. E tá perto aí. Melhor que uma mãe e o pai tá perto da gente agora, né? É, pertinho daqui, né? E com o jeito de morar no Rio de novo. Assim? Nossa. Você, Marcada, eu vou falar uma coisa pra você. Tô orgulhoso, mano. Tô contente. Ó, o Clust, bem grande. Bonito, né, mano? Bonito, hein? Mano, mas não trouxe essas coisas. Ah, modesta ela. Não, mas é verdade. Mas, ó, se você tá desabumado, você fecha a porta. É, ó. E pronto, joga toda a bagunça dentro. É bem grande, cara, muita bagunça. E, ó, mas que eu não tinha visto. Era um quarto dentro de outro quarto. Isso. Aqui, ó, tem duas camas aqui dentro do quarto da mãe. Esse aqui é o quarto da mãe ainda. Esse é o quarto da mãe que tem duas camas. Esse aqui é o quarto de visita, então. Quando você vir posar, você acorde, ó. Essa caminha... Olha o que eu gostei dessa casa. Você tem isso aqui na cama? Tem uma tomada ali. Aham. Tem uma tomada aqui. Aham. Pra você poder carregar seu lugar, sabe? Tem tomada lá? Caramba, mano. É uma casa própria já de... Para as glorações. Mas o banheiro, não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo já viu. Não, já viu. Tá, mano. Tudo errado, não é? O que vocês fizeram aqui? Não, isso aqui, ó. Vou falar uma coisa pra você, Adri. Ó, pode ver. Essa água aqui, ó. Ele pegou assim, vem. Ele fez. Eu... Não fui eu. Ele quem? O Renato. Não podia ser o cupim de verbo? Nossa, eu fiquei com uma vontade de apertar no círculo. Eu fiquei com uma boa. Eu juro. Eu fiquei assim. Eu passo, não passo. Só se não passo, aí eu não fiz. Não, eu... Eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer, não. Não funciona, né? Eu gostava. Ainda bem. Então, banheiro, quando funcionar, né, Léo? Pode. Nossa. Já usou? Ainda não. Isso aqui, meus amigos falaram que já usou em outros lugares. Ué? E aí, aquecida, sai, sai quente, água também. E você já usou, Renan? Aqui não. Mas, já usou? Eu já ouvi falar que funciona. Ah, já ouvi falar. O amigo do amigo. Nossa, eu tô todo molhado, velho. Olha isso aqui. Mandou uma guerra, Adri. Eu não vou... Olha. Bonitão, é tipo, duas pias. Bonito demais. Olha, é muito grande o chuveiro. Para de ficar arrumando as coisas. Mano, vira o seguinte ponto cabeça. Tá tudo arrumado. Olha aqui, é uma janela. Ué? Nossa, o arquiteto que fez esse negócio é um gênio. Olha. Pronto. Bonito. Massa, né? É mesmo, na moral. Vem, eu quero ver o quarto que dá pra pular na piscina. Você falou que dá pra pular? Ah, isso é bem louco. Não, isso é legal. Vou confessar aqui no seu vídeo. O quê? Eu já gravei metade do vídeo tentando pular ali, excluir tudo porque eu não consegui pular. Sério? É. Mas é muito alto. É, né? É alto. É a distância, tá ligado? Mas é só pegar impulso. Deixa eu ver. Olha os tontos ali, ó. Tipo, aqui tem um lugar pra pegar impulso, né? Esse corredorzinho aqui, ó. Ô, louco. Tem até um degrau. Aí você vê aqui, pula lá. Mas, ó, ali, filho. O perigo é esse, ó. É aquela parte azul escuro. É arraso, tá ligado? Você dá isso aqui pra nós ver. Ó lá, Renan, vai lá no meio, ó. Ó lá, ó. Vamos jogar o Renan pra ver se vai lá no meio, ó. Ó lá. A parte azul escuro é arraso. Tipo, dá isso aqui de altura. Então tem que passar pra lá. Ah, eu acho que dá. Sabe que eu tenho medo de errar? O passo. Eu tenho medo de errar a passada. Isso. Se cair errado, já era. Acabou. É? A perna, a perna, ele vai ficar igual o Thiago quando ele sai andando com as pernas arraso. Eu tô pensando em pular hoje, mas eu tô com medo, mano. Sabe o que eu falei pro Renan? Pula de lado, aquele lado não é legal. Mas ela não é legal, igual aqui. Mas aqui é perigoso. Mas ali é a mesma coisa que esse lado. É a mesma altura. É a mesma altura. Mesma altura. Só que lá já vai direto. Você não tem essa partezinha mais rasa. Essa parte aqui é mais legal. Essa parte aqui é mais legal. Essa aqui é high score. Você quer pular daqui. Pulei porque é fácil. Não, tem que pular porque é difícil. É, isso, isso. Renato falou que vai pular também daqui um dia. É, eu quero pular também. Vamos, vamos. Vamos decidir um dia e todo mundo pular? Não, vocês pular primeiro. Nós tem a perna comprida? É, eu tenho que ir. Não é só a perna não, hein. O zóio. Tá descolidinho. Tá lindo, velho. É, eu per... Não, não. Parece que eu tô sujando a sua casa, Renan. Não, não. Aí o quarto aqui, ó. Qual? Ah, tá. Nossa, que parede bonito. Tem um quarto mais simples que, tipo, ficou pra mim, que no caso eu não vou morar aqui. Sim. Então, tipo, você vai vir dormir só uma noite e dormir aqui. Se você quiser vir, nós vai dormir dois juntos. Se você quiser vir, nós vai dormir dois juntos. Mas nós três dormimos aqui. Ô, a gente pode colocar um colchão aqui. Gente, eu só tava entendendo. Você quer ir lá dormir aqui. A gente vai dormir aqui. Todo mundo vai dormir aqui. Onde você vai? Eu tô de barriga. Ô, velho. Ô, na moral. Eu tava gravando um vídeo, tava super legal. O Renan falou assim, pera aí, rapidinho. Fechou a porta. Onde você vai? Tô com dor de barriga. Fechou a porta. Fechou a porta. É, agora eu vou dar o tour pela cá sozinho. Do nada, minha. Eu acho que é vontade de bater no banheiro. Do nada o Renan vai no banheiro. Mano, nervoso. A casa. Curti, hein? Cadê o Edinho? Eu quero dar um presente pra Edinho. Vou dar uma arguilha pra Edinho. Será que ele vai gostar da Júlia? Claro, vai. Vai gostar pra caramba. Não é esse nome pra ele. Rapaziada, aqui é tipo uma sala de cinema, ó. Mano. Parece que deu pau na sala de cinema. Mas, mano, aqui você coloca um filmão, tá ligado? Uma sala com ar-condicionado, sofá, espação. Velho, você senta aqui, ó. Velho, a sala é gigante, tá ligado? E o Edinho tá ali fora, ó. Gente, eu falei do narguilha porque o Edinho e a Adriane não gostam que a gente fuma narguilha, tá ligado? Tipo, eles são pais. Pais não gostam que filhos fumam narguilha. É, tipo, é errado. Você que é criança, você que é adolescente. Se seus pais não gostam, mano, respeita. O Renan respeita o seu pai dele até hoje, ele tem 28 anos. E, gente, se seus pais não gostam, mano, respeite. Porque respeito é bom e todo mundo gosta. E são seus pais, eles que te dão a vida. É, Dindri. Eu tava falando aqui no meu vídeo, aqui, ó. É, Dindri. Só um pra cá. Um pra você, um pra na Júlia e um pro Renan. Só roubem tremendo chumbinho nele. Mas é brincadeira, rapaziada. Eu já tinha falado pra eles. Todo mundo que me assiste, eu sempre falo. Se os pais não gostam de narguilha, faz igual o Renan. Respeite. Porque o Renan tem 28 anos, já é um adulto. E até hoje ele respeita vocês. Então, isso é muito... É muito legal, de verdade. Porque não importa o quanto o filho tem uma idade. Se ele sempre respeitar os pais, Deus sempre abençoa. E... Olha aí, ó. Renan, seu pai deixou você trazer o narguilha aqui. O quê? É. Traz um bingarinho chumbinho também. Pra me treinar. Não, eu tô falando aqui no meu vídeo que... Tipo assim, se os seus pais, independente da idade que você tem, se os seus pais não gostam de narguilha, respeite. Porque o Renan tem 28 anos, tudo mais. E até hoje ele respeita. Ele respeita quem usa também. E assim vai. E assim vai. Tipo... Vou trazer o narguilha aqui na próxima vez que eu vim? Vou. Mentira. Não vou não. Eu vou respeitar. Essa casa aqui não vai ter narguilha. Eu nunca vou trazer narguilha aqui. Já teve pessoas comentando no meu vídeo pra trazer o narguilha aqui porque sabe que vocês não gostam. Mas eu não vou trazer, mano. Eu trolado. Eu vou trazer escondido. Lá no quarto do Renan. Aí eu vou ter que fazer o mesmo vídeo que o Renan fez, quebrando. Vou ter que confiar. Vai no canal do pai. Mas é isso, Edinho. Brincadeira da parte. Parabéns pela casa. Seu filho é de ouro. De verdade. Mano, que casa linda. O condomínio. Tudo, tudo. A comida, né? A esbanjada. Eu, corre demais. Parabéns. De verdade. É isso. Pode ir marcar o churrasco. É, vamos fazer o churrasco então. Vamos fazer. Gente, a casa do Renan é essa. Ah, vou lá fora. Eu não mostrei só a piscina. Você cagou, já? Já. Mano, só falta a parte da piscina. Oh, olhando aqui de baixo não é tão alto, né? Então, ó. Pra pular, tem que pular aqui, assim, ó. Mano, olha a lonjura. Isso. Não, mano. É muito longe. Se fosse pra pular aqui, de boa. Só tem que pular daqui até aqui. Porque ali é raso, né? Não, ô, Renan, nem o Maicon Jordan pula um bagulho esse. Só que tem esse espaço pra poder correr, tá ligado? Ó. É mais ou menos como se fosse aqui, assim, ó. Então vai, ó. Daqui, daqui, assim, ó. Então vai. Cara, ia quebrar a canela. Não deu certo não, mano. Você pulou bem aqui, ó. Ó, você tem que passar da escada se você for pular. A altura compensa um pouquinho. Isso. Porque aí te joga mais pra frente, né? Nossa, Renan. Mas olha que bonita ela. Olha a barra que a mãe não jogou aqui. Deixa eu pegar. Nossa, mano. Ó, imagina o nosso domingão aqui, ó. É de boinha. Caramba. Traga minha namorada. Cora lá de cima, cortando os malucos daqui do Konomi. Ah, os caras de Konomi nem sabem que eu sou da Pipa. Eu trazem minha namorada, né? Qual? Eu vou achar uma. Um dia. O Gui tem umas no Tinder, se não quiser. Ele te empresta uma. Eu não mexo com o Tinder mais. Depois do que o Gui fez comigo. Todo mundo parece que é meu amigo que tá zoando. A gente é uma mãe mais bonita conversando com o Gui. Então eu falei assim, sai daí, Léo. Sai daí, Léo. Eu falei, não, meu nome é Joaquina. Daí eu falei, não, Léo, seu nome é Léo, eu sei. Você tá gravando vídeo pro YouTube, né? Eu sei que você tá. Mano, nossa, essa área de churrasqueira aqui, bem grande. Ó, a casa toda nos como dela, mano. É muito grande, tá ligado? Mano, igual eu falei, eu fico muito orgulhoso do Renan, porque ele fez isso pelos pais deles, tá ligado? Eu, eu tava com um projeto um pouco diferente, que eu tava pensando em construir, tá ligado? Tipo, tem o terreno, aí coloca tijolinho por tijolinho. E construiu uma casa bem legal com meus pais. Vamos ver se ano que vem a gente já começa o projeto, já tô indo atrás até de terreno. Eu acho que até o final do ano eu já consigo terreno. Era um condomínio também, vai ser bem legal. E eu queria, mano, que a casa, quando eu construísse, colocasse, mano, tijolinho por tijolinho, e ir formando a casa dos meus pais, tá ligado? Tomara, tomara que ano que vem dê tudo certo. E eu possa também realizar o sonho dos meus pais de morar numa casa linda como essa, porque meus pais, mano, e os pais do Renan, os pais do Renato, quase todo mundo, mano. Todo mundo merece um sonho de uma casa linda desse jeito, velho. Agora vamos lá comer um pedacinho de pão. E, mano, Deus abençoe toda a nossa caminhada, todo o nosso serviço, todo o nosso trampo, porque, velho, só assim que você consegue construir essas coisas e correr atrás dos seus fãs. Gente, vamos embora agora. Mano, tá todo mundo partindo. Vai pegar, vai pegar? Foi, foi? Foi quase? É pra baixo? Não pode ir pra cima? Não, não. Gente, parabéns pela casa. Gostei muito, obrigado por tudo, pela comida, pelas risadas. Obrigado, Edinho. Fica com Deus, tá? Tá bom. Mano, vamos partir agora. Mano, agora a gente vai dar uma raspinha lá no autódromo e eu vou te falar o que eu vou fazer hoje lá. Eu acho que eu vou dar uma volta na pista inteira. Meus amigos, parece que foi tudo por baixo e não sei, voltado aqui. Vou tentar achar a saída. Mano, eu acho que é por aqui, tá ligado? Tomara que eu não esteja errado. Mano, é mal ruim ficar dando desvio nesses cones aqui. É. Tem que ficar indo pra lá e pra cá. Eu acho que não pode ficar correndo, tá ligado? É, pá. E aí, Coronado, o que você achou da casa do Renan? A casa? Ô, louco, tem nervosa, mano. Nervosa, né? Renan, o Renan é merecedor, mano. Merecedor, né? Os pais dele moravam no sítio, né, mano? Morava. Lá em Maravilha, mó longe, mano. E agora eles trouxeram mais pra perto. É. Tipo, rapaziada, eu sei o que é tipo isso, tá ligado? Porque, mano, eu não sei se é pra lá ou pra... Renan acabou de passar lá. Ah, tá. Boa. Tipo... Mano, é uma coisa que não dá pra explicar o que o Renan fez, tá ligado? Eu tenho, igual eu falei pra vocês, eu tenho um projeto de comprar o terreno e construir uma casa do zero. Porque, mano, aí sim vai ser a casa dos meus pais pro resto da vida. Do jeito que eles querem, né? É, tem que ser a casa perfeita, tá ligado? Então, esse projeto eu vou começar ano que vem, mas eu acho que o terreno, como eu falei pra vocês, vou comprar esse ano ainda. É num condomínio também. Tipo, vai ser um lote de terra daquele ali, tá ligado? Vai ser um bagulho desse que eu vou comprar. Tipo, ó, imagina um monte de terra desse aqui construir uma casa aqui, tá ligado? Mas é isso que eu pretendo fazer, mano. Vai ser da hora. É, é igual eu falei, mano, cada um tá na sua timeline, é, cada um tá no seu tempo da sua vida, no seu momento, tá ligado? Igual o Renato. O Renato tem condição de hoje ter uma, uma i8, uma Porsche, e ele tem condição de comprar uma Lamborghini. Eu tô lá na minha condição de ser um Camaro, eu não tenho dinheiro, eu não posso construir uma casa milionária que eu não tenho, tá ligado? Então, cada um, mano, é tipo, é no seu tempo. Tudo é no tempo de Deus e no seu tempo, tá ligado? Então, pelo meu amigo, eu fico muito feliz. E é isso, velho, vamos embora, vamos partir lá pro autódromo. E, velho, na moral, o próximo vídeo no autódromo vocês vão curtir pra caramba, porque eu vou colocar o Camaro na pista e eu vou ver se esse Camaro é mais rápido que o outro, ou não, porque eu quero fazer todos os bagulho que eu tenho que fazer nesse Camaro aqui. Colocar nitro, os bagulho e tudo. É pra cá, Gui? Obrigado. Pode ir, pode ir. Pode ir, Gui, que eu tô perdido aqui. Aí, ó, o que foi na frente agora, agora me ajudou. Vai, mano, vou colocar o Camaro na pista, então é assim que eu chegar no autódromo. Assiste o próximo vídeo de amanhã, mano, que vai ser incrível, demorou? Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui, que eu marro que eu não bato no cone. É isso, valeu, falou, pulo. Tchau, tchau.